Manipular as pessoas, controlá-las, não tem nenhum conceito moral. Porque lidamos com as pessoas sempre no limite. Nós somos o maior laboratório de comportamento humano. Eu sabia a que horas é que eles se levantavam, eu sabia que pequeno almoço é que eles gostavam, eu sabia onde é que eles iam jantar, porque vivemos a vida daquela pessoa. Investigadores da Polícia Judiciária relatam os grandes crimes que desvendaram. PJ7 estreia esta quinta-feira à noite, na RTP1.